Oi, YouTube! Belezinha? I-ha! Orsted! Eu não sei direito do que é esse jogo, mas parece ser bem de leitinho. De leitinho. Não sei. Vamos ver aqui do que é isso aqui, gente. É... Não tem português, não tem português, infelizmente. Mas parece ser um jogo de criar uma cidadezinha e vai pegando recurso de uma forma bem específica. Vamos ver do que é mesmo, porque parece ser legalzinho. Play. Chegamos aqui. Tá. Esse aqui é o mapa. Bem bonito. Ah, aqui as quests. Andei com a câmera. Dá zoom. Dei zoom. Orbita a câmera com Z. Ah, tá. Z. Dá pra girar. Gira, gira. Q. Q e E. Dá pra girar assim. Beleza. E aí, o que é? Agora, construa OR. Eu não sei o que é OR, mas tá ali na esquerda. Construa OR. E aqui é OR. A... The Mysterious Heart of Power. O misterioso coração do poder. Custo nenhum. Ok. Aqui em cima temos ano 1. Verão. Zero, zero. Tá. Dá pra pausar. Dá play. Cidadãos, casas, felicidade, política, conhecimento. Eita. A gente é burro, gente. Tamo com zero. Tá. Dá pra colocar aqui no canto só. Dá pra colocar só aqui nos cantinhos. Misterioso. Bem misterioso. Coloquei. Verão. Ano 1. Tá. Liberei caminhos. Tá. Calma. Dá pra cortar madeira. Ah, tá. Não. Não sou eu que corto madeira. Eu mando o pessoal cortar madeira. Ah, pessoalzinho. Tá. Eles andam pra cortar madeira. Corte 7 madeiras. Deixa eu deixar cortando madeira aqui, então. Selecionei pra eles cortarem madeira. E tá andando. Corte 7 madeiras. E construa um caminho. Um caminho. Pronto. Construi um caminho. Eu tô ganhando o quê? Ah, tô ganhando conhecimento. Conhecimento. Liberei pilhas de madeira. Então eu posso clicar aqui nesse primeiro... Aqui, ó. Lumber, que quer dizer madeira. Pilha de madeira. Ah, ó. Vou colocar aqui. Selecionei o lugar. Eles vão pegar sozinhos. Toda madeira que eles cortaram. E colocar ali. Tá. Crie um... Ah, tá. Eles só tem que juntar. Juntar. Ah, não. Eles não estavam juntando. Eles estavam juntando 3 madeiras pra construir... Aonde eles vão colocar madeira. Ok. Busquei conhecimento. Coloque 10 madeiras ali. Tá. Já tem uma. Deixa eu mandar cortar mais uma daqui. Aqui. É C. C. Conhece... 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 Conhece. Tá. Aqui temos 3. Zero casas. 1 de felicidade, ó. Tem uma felicidadezinha. Deixa eu ver o negócio. Ah, ó. Esque... Legal. Esque dá um zoom outzão. Dá pra ver legalzinho aqui. É... Não. Eu queria ver se dava pra deixar tudo maior. Mas... Mais, mais. Madeira. 6. Queria ver se dava pra deixar tudo maior. Não dá. Ó. Falta pouca madeira. Mais duas madeiras. Beleza. Ah. Cabe 90, ó. Dá pra ver aqui, ó. Cabe 90 madeiras. Aê. Liberei casa. Crie duas casas. É... Prover casa. Tá. Então, conhecimento é o que usa pra construir as coisas. Deixa eu construir um caminho aqui, né. Eu acho que é interessante. Vamos fazer um bairro. Colocar umas casas aqui, ó. Pronto, ó. Olha aqui. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Uma casa aqui. Não sei o que é esse... Esse negoção aqui. Em volta da casa. O que é essa área? A gente vai ver. Olha lá, ó. Tá imprimindo. Tá imprimindo. Imprimiu. Construiu uma casa. Beleza. Tem dois residentes. E dá pra guardar coisa dentro. Outra casa. Vizinhos. Vizinho colado. Pra dar pra escutar tudo. Não, não, não. Vou dar um espacinho a mais pra eles. Não tinha três pessoas. Cadê... Cadê a outra pessoa? Tem duas aqui. Cadê... Cadê a terceira pessoa? Foi embora, gente. Pulou na água. Pulou na água. Aqui cabe duas. Foi nadar. Ih, ó. Liberei coletor de água. Utilidade. Coletor da água. Ah, tem água. Ih, nasceu mais um. Jack Rabbit. Dá pra eu clicar e saber a atividade. Vive na casa. Ok. Vai ter essa arquinha. Essa arquinha. Tá, eles estão sem água. Então vamos... Ah, ó. Tá, ó. Esse quadradão... É o que que... Onde ele entrega água. Então vou construir mais aqui em cima. Colocar pra entregar água... Aqui, assim, ó. Aqui. Boa. Eu também vivo na minha casa. Eu vivo na minha casa um dia. Eita. Meio, 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 meio tenebroso. Aí! Liberamos fazenda de trigo! Boa! Dois triguinhos. Ah, e precisa pegar da água. Hum, tá começando a ficar... Chiculiros. Porque tem que ficar perto uma coisa da outra. Vamos colocar a fazenda aqui? Deixa eu cortar essas árvores aqui. Vem trabalhar, gente! Mano... Ah, tá. Aqui a pessoa. Deixa eu subir um aqui, assim. Beleza. Eles sempre vão no caminhozinho. Ah, que bonitinho! Que bonitinho! Eles trabalhando! Ah, eles estão trabalhando! Vamos colocar aqui a fazenda de trigo. Bem aqui do ladinho, assim, ó. Três. Vou colocar três. Tão bonitinho eles trabalhando! O pelado, não! Não, não! Sem pelado. Sem pelado, mano. Sem pelado. Não tem pelado. Água. Água. Tá. Não tem pelado, gente. Proibido ficar pelado. Aí, ó. Construindo... Aí, trigo! Fazenda... Fazendeiro? Como que... Vai precisar de um fazendeiro. Quem quer ser fazendeiro? Aí, agora eu liberei. Granary. Granary... É onde eu guardo... O trigo. Guarda o trigo aqui. Vamos colocar aqui, assim, ó. Bem no finalzinho, assim, ó. Quem quer trigo, vai pegar aqui, ó. Ah, vamos colocar mais uma casa? Agora vai ser tudo vizinho de... Direto. Vizinho... Todo mundo vizinho de parede. O vizinho do meio que se ferra, escutando dois vizinhos. Pra aí ter mais gente. Pra quê? Pra fazendar aqui. Vizinho de parede. É. Acabou... Acabou a privacidade. Já era. Tempo. Tempo. Acabou. Acabou, gente. Ih, acabou a madeira. Acabou a madeira. Vamos cortar aqui a madeira. Acabou a paz. Acabou a paz. Tá, agora tem que juntar dois... Dois trigos aqui. No granary. Granary. Isso, trabalhem. Trabalhem. Vamos colocar mais uma casa? Pra ter mais duas pessoas. Eu não aguento mais essa música. Eu nem lembrava que tava escutando música. Que tava tocando. Eu não sei escutar música. Corta tudo. Corta tudo aqui. E... Eu esqueci como escutar música, gente. Aí, ó. Guardou. Guardou dois trigos aqui. É... Olha lá. Construa um mercado de trigo. O que que é isso? Mercado de trigo. Distribui trigo pras casas perto. Ah... Colocar o mercado de trigo. Aqui. Precisa de trigo, então. Precisa de trigo. Tá começando, mano. Todo mundo vai ter trigo. Mas tá começando já a ficar... Meio tenebroso isso aqui. Uma coisa que precisa da outra. Que precisa da outra. Que precisa da outra. Que assim precisa da outra. O povo vai ficar intrigado. Trigonometri... Ixi. Nasceu mais um. Nasceu mais um. Qual que é o seu nome? Deixa eu clicar o C. Ele foi embora, gente. É o Crax. Esse aqui é o Jack Rabbit. Esse aqui... É o Deve. Sol. Better call Sol. Aí, Nala. Nala. Corta mais madeira aqui. Corta mais madeira. Aí, o mercado. Mercado de trigo. Aí. Chega a 10 de população. Boa. O que é aqui? Residente, tá. Distribuir bricks nearby houses, tá. Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos cortar mais madeira aqui. Pra chegar a 10 de população, a gente tem que colocar mais casa. Bom, eles estão sempre dando essa volta absurda. Vamos ligar aqui, ó. Ligar um caminho aqui. Pra ser mais rápido. Corta mais madeira aqui perto também. Desmata tudo. O que é que tem uma caixa d'água do lado da água? Pra puxar a água, né, mano? Ele tem que ter... Não vai puxar a guiré do rio. Tem que colocar na caixa d'água. Construa uma casa. Ih! Tem dois minutos pra construir uma casa. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Vizinho aqui, ó. Aqui vai ter um monte de casinha. Aqui também. Pronto. Um monte de casa, um monte de casa. Dois minutos, dois minutos. Vamos, gente, corre! Não corta mais essas madeiras. Esquece, não corta não. Vamos focar em construir as coisas. Olha eles trabalhando. Olha eles trabalhando. Para, não corta não. Vamos construir. Isso, construiu a casa. Boa. Boa, boa. Tamo com conhecimento, ó. Tamo com 800 de conhecimento. 924 de conhecimento. Muitos conhecimentos pra nós. Ah, aqui eu vou liberar. Lumberjack. Ah, ele já vai cortar madeira automaticamente. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Eu não preciso ficar mandando mais cortar madeira. Tá ficando tudo automático. Tá ficando tudo automaticozinho. Sete de população? Solta aqui. Nossa, a população agora vai estralar tudo. Vai estralar tudo. Pega as madeiras, gente. Pega as madeiras. Ih, precisa de mais trigo. Mas a gente precisa de mais gente. Calma lá, calma lá. Tomaticozinho? Não. Não, 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 não. Você entendeu errado. Espera aí que meu primo tá chegando. Boa, boa. Aqui já dá pra gente chegar a 10. 10 de pessoas. 10 de pessoas. Aí, chegamos a 9. Nasceu aí a Astrid. A Astrid chegou chegando. Dá pra ver? Não, não dá. Infelizmente. Corta as madeiras aqui agora. Agora é pra cortar. Agora pode cortar. Vamos fazer mais umas fazendas aqui. Aí, 10. Beleza aí, ó. Lumberjack. Vamos fazer aqui. Lumberjack. Automaticamente corta madeiras que estão por perto. Fica nascendo meio que em todo lugar. Toda hora, né? Mas vamos tentar aproveitar ao máximo. Que seria aqui, ó. Aqui meio que aproveita ao máximo. Ah, não. Mas pra entregar ali, teria que ser aqui. Porque ele entrega lá. Não, na verdade não, né? Acho que aqui é só onde corta. Não é bem onde entrega. Porque vai entregar lá de qualquer forma. Colocar um caminho aqui, assim. Sobe aqui, ó. Puta, subi torto. Subi torto, subi torto. Só pra dar um charme. Pra dar um charminho. Pra dar um charminho. Um charminho charmoso. Aí, tem trigo pra caramba agora. Chega a 15 de população. Só aguardar. Só aguardar. Vamos ver como funciona isso aqui. Ah, ó. É isso mesmo. Aí vem alguém aqui. Ó, a pessoa que tá trabalhando aqui. A cada vez que completa esse tempinho, ele marca uma árvore aleatória que tá dentro desse quadradão. É isso, é isso. E entrega aqui. Ó, marcou outra. É isso, é isso. Boa, boa, boa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tão bem demais. Mas a rotatória que conserta tudo é aqui, gente, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. E aqui no meio eu deixo alguma coisa bem bonita. Eu coloco uma estátua minha. Pronto, pronto. Tá, vamos ver. A gente vai liberar a... Forester. O forestador. Tá, Forester é que... Pega comida? Eu acho que é comida, né? Vai chegar mais uma pessoa aí. Dima. A Dilma. O Matt é o Matt. Mattzão aqui, moleque. Ele tá bem feliz. Ele tá com mais 10 de felicidade. Mattzão aqui. Bravo. Bravo. A Dilma e o Matt. Ele tá careca. Normal, né? Aí, liberamos. Ih, construiu uma casa. Eu tenho dois minutos pra construir uma casa. Construir a casa. Rápido. Tá, eu liberei aqui. Não, ainda não liberei. Porque isso aqui é quest rapidona, né? Nossa, mas vai ter muita gente. Ah, não. Precisava de mais uma casa mesmo. Precisava de mais uma casa. Senão não ia. Porque cada casa comporta duas pessoas. Precisava de mais uma mesmo. Várias casas. Olha o bairrinho. O bairrinho, mano. O bairrinho lindo. Que bairrinho lindo. Ah, aqui ó. Tem Harvest. Or Harvest. Eita, liberei. Ah, ele planta árvore. Olha lá, ó. Ele planta árvore. Então dá pra colocar ao lado aqui. Aí, ó. Ele planta árvore e o outro, o outro, o outro corta árvore. Acabou o desmatamento. Porque agora vai vir o matamento. Aí, ó. Duas árvores por minuto. Ele produz. Chegue a 20 de população, tá? Tem que construir mais casa. Lotado de casa aqui. É o jeito, é o jeito, é o jeito. Eita. Ah, tá. Eu construí essa casa mesmo. Que esquisito que coloquei pra construir a casa. Precisava porque tava melhorando uma casa. E, ó. Mas dá pra ter pão. Truta. Peixe. E maçã. Dá pra ter muita coisa dentro das casas. Dá pra ter muita coisa dentro das casas. E aqui não vai ter água. É, vou ter que colocar outra caixa d'água. Mais uma caixa d'água. Ah, a caixa d'água é só perto da água mesmo. Nossa. E não dá pra baixo? Ah, tem que ser perto de rio. Tem que ser perto de rio. Nossa. Senhora. Quantas casas eu tenho? Ah, dá. Dá pra chegar em 24. Dá pra chegar em 24 pessoas. Então a gente vai conseguir. Pelo menos agora. Tem que ser perto de risos, gente. Trabalhem. Trabalhem. O que vai liberar? Só o mil. Ah, vai transformar a madeira em taubas. Aí. Chegar com 25 de população. Ah, não. Não, não, não. Só o mil. A serra produz conhecimento e causa poluição. Começou, gente. Começou. Aí, ó. Tudo em volta ficou... Tudo em volta ficou tudo chlevos. Mas ele vai conseguir... Fazer conhecimento. Sabedoria. Será? Será? Eu tenho que fazer mais... Ter mais população. Eu vou subir aqui, assim. Vou colocar aqui. E ter as casas aqui em cima. Ah, mas o negócio... O wheat. Tá aqui. O wheat market. Mas dá pra colocar mais aqui. Cadê? Não. Não. Aqui. O wheat market. Aqui. Quebra aqui. Colocar as casas pra cá, aqui nesse canto. Não. Coloca três. Tá, construiu a casa. Eita. Colha um geodo da sabedoria. Onde eu consigo um geodo da sabedoria? O que isso significa? O que significa onde eu pego... Aqui. É isso aqui? Não, não é. Subiu a sabedoria. Nossa, tô com muita sabedoria. Cinco mil. Comer cimento. É agora que a gente come cimento. É isso aqui? Colhi. Vezes sete. Todos os ganhos de sabedoria. Nossa senhora. Cheguei a vinte e cinco de população. Ah, eu liberei ponte. Aí, ó. Dá pra gente vir pros outros lados agora. Colocar uma ponte aqui só por cima. Aconteceu alguma coisa. Ah, tá. Chegar a trinta de população. Vinte mil. Nossa, mas tá colhendo pouca madeira. Dá pra poluir mais. Eu não quero poluir tanto assim. Não tanto assim. Não, mas eu preciso cortar mais madeira. Plantar mais. Pra colher mais. Boa. Árvore da rotatória foi cortada, gente. Infelizmente. Eita, como polui. Para! Estamos com quarenta e seis mil. Nossa. Quarenta e seis mil de sabedoria. Mas será que é sabedoria mesmo? É. Precisa chegar a trinta de população. A gente vai chegar certinho. Cris. Que lá é o Cris? Toda sabedoria e cortando árvore bonita e legal. Eu não queria. Eu não queria, gente. Tô sendo forçado a isso. Frank. Se eu souber que você tá poluindo o meio ambiente pra benefício próprio. Não é pra benefício próprio. É pra benefício da população, em geral. Pra toda a população. Pra todos. Todo mundo se beneficia disso. Aí. River Dock. Produz truta. E aí. Vai produzir truta. Ah, precisa de uma... É assim? Coloca assim, ó. Vai produzir truta. Quarenta de população. Nossa, precisa de madeira, hein? Precisa de madeira, hein? Precisa de madeira, hein? Colocar uma... Ilha de madeira aqui no meio. Sempre vai pra lá, né? Não vai mudar nada. Vamos ter que andar de qualquer forma. Truta. Os truta. Eles pegam um peixe. River Fishery. Ah, aí a truta vem pra cá. Entendi. A truta vem pra essa casinha. Tudo funcionando lindão, mano. Tudo lindão. Ele polui, mata peixe. Eu não tô matando peixe. Eu só tô pescando eles. Tudo poluído. Não tá poluído. Aonde tá poluído? A ponta. Mostra pra mim onde tá poluído. Quero ver se eu mostrar. Cadê, ó? Cadê, ó? Mostra aí. Ali. Aonde? A ponta. Viu, mano? Não sei se vocês tão falando. Aí, ó. Os peixes. Ó os peixes. Eles tão cagando peixe. Nossa senhora. Distribui truta e macrel. Esse aqui distribui peixe pra população. Peixe para a população. Para uma população de peixes. Peixe para os peixes. Gostaram do meu slogan? Põe o peixe aqui. Peixes para peixes. Peixes. E tem mais um geodo de sabedoria. Cadê? Onde tá o geodo da sabedoria? Geodô. Aqui. Boa. Vezes sete de sabedoria. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Porque a gente vai começar... A gente tem que pegar mais... Mais madeira. Ah, dá pra fazer isso. Ih, mas tem... Pegar mais madeira. Então... A gente vai construir uns caminhos aqui. Eu vou deixar pegando madeira aqui no cantinho. Você viu como ele não aguenta ficar sem desmatar? Você vai ver o que... Olha lá, hein. Não vai ver nada, não. Não vai ver nada, não. Eu tô... Eu tava fora de mim. Eu errei. Eu errei. Vou colocar mais dois pra cortar aqui. Esse aqui. A gente viu o que a gente vê. Quem tá me vendo? Ah, dá pra selecionar assim, ó. Dá pra cortar. Boa. Já temos casa pra 40 de população. Tá precisando de mais peixes? É isso. Não é todo mundo que tem peixe, não, hein. Não é todo mundo que tem peixes. Tá precisando de mais peixes. Eu vi essa história no Lorax e já sei como ela termina. Como que ela termina? Aí. Chegamos em 40 de população. Construa uma casa? Eu não vou construir. Vou sim, vou sim. Não dá tempo. Não dá tempo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdi a quest da casa. Não. Ih, peraí. O que eu peguei? O que eu liberei aqui? Tax Collector. Coletor de impostos. Multiplica a sabedoria. Os ganhos da sabedoria, mas diminui a felicidade. Isso, gente. Chegou a hora. Chegou a hora. Ih, outono. Ano 1. Chegou a hora, mano. Mano, vai chegar o que? O inferno. Inverno. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. O match tá com quanto de felicidade agora? Não sei. Política. Aqui, ó. Policies. A gente ganha. Acumulando sabedoria. Você tem atualmente zero políticas. 27%. Ah, a gente tem que chegar num tanto de sabedoria pra começar a aplicar políticas. Ah, interessante. A gente vai meio que poder escolher entre certas políticas. Eu tenho que ter 100 trigos. Então eu preciso colocar outro... Ah, outro negócio de trigo aqui. Vou colocar aqui. Vamos colocar políticas aqui. Nossa senhora, quanta madeira. Quanta madeira no chão. Como é que a gente tá com muita madeira agora? Prioridade... Ah, ó. Prioridade dos trabalhos. Comer, construir, fazenda, cortar árvore, processar e pesca. Coloca pesca acima do processo. Tá, preciso ter mais casa pra chegar a 50 de população. Ah, isso mesmo. Pronto. Mais umas casas aí. Ah, o pessoal tá indo pegar as madeiras que tá aqui. Desmatamento aquático, matando os peixes. Gente! Ai, vocês não sabem de nada mesmo. Não é isso que vocês estão imaginando, mano. Não é exatamente isso que vocês estão imaginando, não, mano. Ai, só vocês mesmo, né? Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Eita, um geodo. Aí, vezes sete. Por que é que não dá pra colocar aqui? Ah, eu não tenho... Ah, eu preciso de muito conhecimento agora. Preciso de muitos conhecimentos pra colocar um desse. Esse aqui é caro pra caramba. 3 mil de conhecimento. 82 mil de conhecimento pra uma casa. Nossa, é caro pra caramba. Ai, ganhei bastante conhecimento agora. Prefeito burro. Vocês querem ver o burro com 3R. Eu que sou burro. Nossa, quanta madeira aqui. É, precisa de mais truta, mano. Truta tá difícil. Truta tá difícil. Recebi o meu peixe do programa Peixe Pra Todos. Ele veio lotadinho de urânio, plástico e césio. Devo me preocupar? É bônus. É bônus, é bônus. Essa é a graça. Temperinho. Multiplica os peixe. Calma, não. Você tá errando a história. Não multiplica o peixe. 35% da política. Eu quero muito saber o que acontece. Precisa de mais trigo. Ah, precisa ter um negócio de água. Eu aperto. Puta que parral. Puta que parral. Puta que parral. Preciso de água. Aqui, vamos fazer aqui. Ih, liberei aqui. Ah, ele provê água. Provê água. Aqui, ó. É poço. Provê água. Ele provê água pro meio agora. Não precisa mais do negócio de água nos cantos, assim. Reservatório de água. Isso aqui, ele provê água no meio do lugar. Aí dá pra gente começar a ter uma cidade mais pro meio. Vou colocar aqui. Então dá pra demolir isso aqui. Aí. Provê água. Provê água. Beba água. Beba água. Beba água, gente. A rotatória. Ah, colocar na rotatória um poço. É caro. Mano, o segundo poço tá 400 mil. Ó, 46% pra próxima política. Muito conhecimento pra gente. Aí. Provê água. Ah, precisa de um... Ah, precisa tá fértil o chão. O chão não tá fértil aqui. Que cocô. O chão não tá fértil, ó. Aqui nesse cantinho tá. Tudo aqui tá. Vou fazer aqui. É verdade. Na verdade, se tivesse cocô, ia ser bom na real, né? 60% de população. Precisa de mais casa. Precisamos de água. Peraí, vou demolir esse aqui, na real. Cadê Granary? Aqui. Aí, agora vai... Agora vamos. Agora vamos. Agora vamos. Felps, por que minha água veio verde e neon? Mas caramba, vocês só reclamam, velho. Eu deixei água verde e neon pra vocês falarem. Caramba, que água legal. Deixa eu beber mais água. Porque eu fico lembrando da água legal. E bebo mais. Normal, mano. Quanto que tão aqui? 54%. Vai ter uma nova política, hein? Prepara. Vai ter novas políticas. Política de desmatamento, desvio de fundo. Desvio também do topo, né? Superfaturamento de obras. O que é esse pó azul brilhante que eu achei no chão? Shhh. Mina de carvão. Que legal. Essa é uma coisa boa mesmo. Mina de carvão. Produz carvão. Que precisa do transporte, mas precisa... Pera, vamos ver. Mina de carvão. Ah, ó. É nessas pedrinhas que tem no chão. Muito bom, mina de carvão. Ah, ó. Mas não pode ter casa perto. O pessoal não gosta. O pessoal não acha tão legal, não. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver como funciona. Porque o mapa tá ficando cinza. Ah, não. Mas é porque a gente tá no outono, gente. Outono faz essas coisas com a gente. O povo enjoado, mano. Não gosta de nada. Não gosta de... De carvão, urânio, peixe com microplástico. Consome... Ah, tá. Qual power plant? Tá um hall. Tá, peraí. Vamos lá. Qual power plant? Consome... Ah, consome o carvão. Pra entregar energia. Ah, aí, ó. É, fala... Não tem setinha, mas vou deixar esse canto aqui. Vou deixar nesse canto aqui também. Eu também... Política. Tom Hall. É a prefeitura. Permite você gastar políticas em upgrade. Ah, é... Upgrade. Ah, mas pera. Ele... Ele... Tem as casas perto. Ele provê... Nas casas. Custa um... Ah, eu tenho um de política. Será que é só pras casas que eu atingi aqui? Vou colocar aqui, assim. O que é isso? Construir uma prefeitura. Upgrade. Ah, aí, ó. Tem uma árvore de habilidade, então. Legacy. Não tenho política o suficiente. Política pode ser usado em... Upgrades... É... Entre jogos. Cross game. Permanentes. Garantindo leves de prestígio. Cada prestígio que dá mais 1% de... Peraí. Mais 1% de sabedoria. Calma. Esse jogo... Trânsito. Sistema de carregamento de carvão. Consigo carregar o carvão daqui. Construir um sistema de carregamento de carvão aqui. E aí tem o sistema que descarrega o carvão. Então, pera. Pra... Pra seguir aqui. Fazer aqui. Demole tudo aqui, assim. Ah, tem mais carvão ali. Ou seja, em algum momento... Nossa, ficou... Ficou feio aqui em volta, hein? Do carvão. Ficou... Esse terreno aqui não tá muito bom, não. Tô fazendo carvão. Construa uma estação de descarregamento de carvão. Descarrega o carvão. Ah, precisa de um power plant. Ah, então isso aqui... Calma. Demole. Demole o que vai usar o carvão. O power plant. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou pegar aqui... Calma, vai construir aqui. Ah, tá. Tem um geodo. Calma, tem um geodo. Aqui. Vezes 7. Tá vezes 7. Tá vezes 7. Ó, 0% do progresso até a próxima política. Mano, será que em algum momento realmente vai dar... Vai ficar maluco e vai resetar? Ah, ó. Isso aqui ele entrega mais 100 de felicidade. Pras casas que tão perto. Então tá todo mundo muito feliz aqui em volta. É isso. Tá, eu consigo pegar o... Descarregar o carvão aqui. Ok. E agora eu liberei vários trilhos de trem. Isso aqui é só o trilho de trem normal. Isso aqui é perto da carvoaria. Isso aqui é perto do lugar que descarrega. Isso aqui é de ponte. E isso aqui... Ah, pra atravessar o caminho. Isso aqui é pra atravessar o caminho. Tá. Vou fazer isso aqui. Só isso aqui. Vamos ver como faz. Transporte 10 carvões. Tá, ele vai pegar carvão aqui. E vai trazer pra cá. Ai, que bonitinho, mano. Muito bonitinho. Aê. Beleza. Fizemos aqui. Aí, Powered Soul Mill. Ah, tá. A gente liberou agora a serra. Que é essa serra aqui que gera poluição. Mas pega madeira. A gente pegou agora o novo desse. Que é o com eletricidade. Produz muito mais sabedoria. Precisa de madeira também. Mas carvão também. Vou colocar aqui. É, aqui não tá falando que ele produz poluição. Mas deve produzir, né? Porque olha... Olha essa chaminé. Olha essa chaminé, mano. Nossa, tamo com um milhão de sabedoria. Agora que eu vi. Ó, tem outras políticas aqui. A gente não sabe nem o que que dá, ou não dá. Aê. Construímos. Aí, ele produz 10 mil de sabedoria por vez. Esse aqui... É 50. Nossa, é muito mais. Esse aqui é só 50. Esse aqui é 10 mil. Tá, porra. Tá, chega a 70 de população. E eu vou liberar mais estações aqui de... De trilho, de trem. E 900 mil de sabedoria. Ai. Tá, vamos fazer outra... Outro bairro. Quanta madeira. Deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu descarregarem essas madeiras tudo. Ai, ai, ai. 19 mil. Tá, vamos lá. Ó, e quem quer morar nesse próximo, gente? Quem quer morar nessa próxima... Nesse próximo bairrinho? Vai ter um bairrinho bom aqui. Vai ser aqui o bairrinho, ó. Eu, me escolhe. Você tem que chegar direito... Primeiro. Quem chegar primeiro, chegou. Tá, aí a gente vai precisar de água. Prolice. Ó, barulheira, mano. More barulheira. Ae, várias casas. Eu quero morar perto da menina de carvão. Você pode morar nela. O que você acha? Mano, não tem lugar... Não tem lugar bom direito pra... Pro trigo. E truta também. Será que dá no meio da água, assim? Deixa eu ver. Não dá. Tem que ser rio também. Ah, esse aqui é o centro de distribuição, na verdade, né? Eu preciso. Ah, eu preciso do mercado de trigo. Eu tinha esquecido disso. O mercado de distribuição de peixe. Tudo bem que tem esse aqui, né? Mas eu vou colocar outro aqui. Eita, liberei. Liberei, liberei. O que que é isso? Ah! Ok. Esse aqui é outro trilho de trem que carrega madeira, trigo, peixe e grão. E esse aqui descarrega. Então dá pra realmente trazer de um lugar pro outro. Deixar meio longe daqui as coisas. Fazer umas estações meio longe pra trazer pra cá. É contra a lei usar a caixa d'água dos outros pra fazer necessidades? Eles sabem. Eles sabem disso aí. É isso, né? É a tropa do factório. Mas realmente, tipo... Tem que ser outra run. Cada nível de prestígio garante mais 1% de todo ganho de sabedoria. A gente já tá com quase mais uma política. Quase nada, né? 36%. É, eu não tenho muito lugar pra fazer mais... Mais trigo. É, que aqui tem bastante, né? Então dá pra eu colocar pra carregar aqui... Um trilho de trem com esses trigos aqui. Porque já que a gente produziu bastante aqui em cima... Dá pra deixar produzindo trigo aqui em cima. Calma. Na verdade, não é esse aqui, então. Calma, calma, calma. Não, pera, 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 pera. Debole esse aqui, beleza. Esse aqui, vai colocar por cima aqui. Aqui. Ele faz sozinho. Ele faz automático isso. Ai, não. Como que eu faço isso? Vou ter que passar por um outro caminho. Ou demolir umas casas. Vou ter que demolir umas casas, gente. É, ó. Porque a ponte... Eu não consigo construir uma ponte pra passar pra cá. Mas um monte de ponte não dá. A ponte só passa por rio. É esse o ponto. É essa a ponte. Ah, eu liberei isso aqui, ó. Ocean Dock. Ah, ó. Esse aqui é peixe, mas do oceano. Aí dá pra fazer o que eu tava pensando. Ocean Dock, gente. Dock! Dock! Ah, tem um. Peguei um aqui. Bônus Wisdom Base. Nossa, eu peguei muito Wisdom. Baseado no tanto de sabedoria que eu tenho, eu ganhei mais sabedoria. É isso. Mas eu tô perdendo trigo. Eu preciso de mais trigo. Mano, como que eu vou fazer? Ele tá indo e voltando ali. Ai, 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 ui, 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 ui. Eu me travei aqui. Talvez seja bom vir por cima. O que acontece se eu fizer... Ah, não dá. É o jeito. É o jeito, é o jeito. É o jeito, gente. É o jeito, é o jeito. Desculpa, desculpa. Desculpa. Nossa, toda vez tá... Pera. Pronto. Deleta ali por enquanto. Depois eu arrumo. Porque eu acho que a gente tá perdendo uns trigo aí nesse meio tempo. Cuidado, vai atropelar, mano. Aí se eu fizer isso aqui, ó... Unloads. E aí, conectar aqui... Vamos ver como funciona isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele vai pegar os trigos daqui... Vai entregar aqui embaixo que não tem como produzir trigo. Peixe tá entregando até que é ok. Vamos fazer esse outro peixe agora. Que doideira, mano. Esse jogo. O que você ainda vai fazer um morro pra mim nesse jogo? Eu vou cobrar. O trem... O trem fica fazendo barulheira. Aff. Que isso? Por que o pessoal tá com fome? Ah, tá. Ele tá com fome mesmo. O pessoal morre, será? Será que o pessoal morre? Ah, tá. Tem oito pessoas sem casa. Porque eu destruí as casas da galera. Desculpa. 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 Por que será, né? Não, o cara tá com fome ali, ó. Mas tem peixe aqui. Por que você tá com fome? Tá com morrendo de fome. É porque eu acho que tá sem... Tá sem casa, acho. Não, vive na casa. Por que você tá morrendo de fome? Tem comida. Tá vendo? Tem comida, ó. Tem comida aqui. Truta. Ele tá com fome, mas tá com cinco de felicidade. Por quê? Menos dez de alegria por causa de fome. Por que você tá com fome? Ele não copa porque tá triste. Ah, mano. Mas não é possível. Calma. Calma, calma. Se a gente pegar aqui e colocar Ocean Dock. Pronto. Nossa, tá vendo de três em três. De três em três. Trigo. O negócio não melhora, não. Aí. Aí, vai coletar aqui. Ele... O que é maquerel, gente? Como fica em português esse nome aí? O maquerel. Que peixe é maquerel? Cavalinha? Mas cavalo não é peixe, gente. Cavalinha? Pelo amor de Deus, eu não vou acreditar em vocês nem a pau. Cavalinha agora? Mas nem a pau, mano. Cavalo é outra coisa, mano. Não tem ainda aqui. 68%. A gente vai pegar outra política. Bora. Tem que chegar a 90 de população. 90 de população. Não, aqui não. Não, 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 não. Isso aqui não. Tá levando uns peixe. Ah, o Fish Market. Ele distribui os dois tipos de peixe. Ok. Mercado de peixe. Mercado de peixe. Feixe o que? Ball Cat. Nossa, estamos com muita madeira. Minha nossa pinóia. Cara, dá pra produzir mais sabedoria ainda. Um outro desse. Muita sabedoria. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ficar esperto. Chegamos. Ah tá, tem mais um geodo. Cadê o geodo? Aqui. Vezes 7. Nossa senhora, agora vai. Pegamos um vezes 7 de sabedoria. Nossa senhora. Isso aqui vai dar 10 milhões? Vai dar 70 milhões. Nu. Foi. É, não foi. Não foi um vezes 7. Ih, chegou. Fudeu, chegou o inverno. Fudeu, fudeu. Fudeu. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Calma, liberamos umas coisas aqui. Liberamos. Wood Furnace. Consome madeira pra entregar calor. Nossa, o pessoal vai começar a morrer de frio. Ai, ai, ai. Entrega aqui. 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 Aqui, entrega pra todos. Ai, não produz. Não tá produzindo mais... Trigo. Trigo tá fechado. Trancaram, gente. Trancaram. Eu falo pra vocês não trancar a faculdade, mano. Trancaram. Trancaram. Ai, mano. Eu liberei também log cabin. Improving... Ah, isso aqui melhora... Forrester. Forrester é o que planta árvores. Isso aqui melhora os plantadores de árvores que estão por perto. Interessante. Colocar aqui. Vai precisar de 118. Tá. Mas legal, legal. Vai plantar mais árvores. Aí, ó. A chaminézinha. Olha a chaminézinha. Boa. Boa. Tá entregando. Tá entregando bem. Tá entregando bem. Ah, temos um ponto. Um ponto de política. Vamos ver o que dá pra liberar aqui. Gasta um aqui. Eu acho que a gente tem que começar com esse. Gastar um de política pra fazer esse aqui. Comprei. Beleza. Compre o upgrade legacy. Que é o padrão. É o inicial. Então a gente liberou aqui. Comprou ele. Beleza. A gente liberou outras quatro coisas aqui. Vamos ver o que faz cada um. Coração e lar. Cinco pontos de política. Entrega mais 1% de sabedoria pra cada casa que eu construí. Forte. Torre de vigia. Se libera a torre de vigia. Que provê. Ele te entrega a chance de spawnar mais geodo de sabedoria. Ok? Geodo de sabedoria é o que entrega vezes sete. É bem bom. Custa um ponto de... Esse aqui é um também. Um ponto de política. Monumento da floresta. Libera o monumento da floresta. Que protege a área que tá vigiando. Árvores nessa área crescem baseada na combinação de árvores adjacentes. Então cresce mais árvores se tiver árvore lá. Cresce mais. E aqui também... Só um ponto de política também. Primeiro contato. Libera então mais 10% de ganho de sabedoria pra tudo. Então a gente só libera. Mais 10% de sabedoria pra tudo. Ok. Primeiro contato. Medo. É, não sei, mano. Tá, temos que chegar em 100 de população pra liberar... A casa da vila. Calma, calma. Aqui. Tá, mais umas casinhas aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver até onde vai isso aqui. Alguém tem cobertor pra mim dormir? Mas tá quentinho as casas. Para, mano. Tá quentinho, tá quentinho. Ou neve, né, mano? Mó calor. Mó calor. Mó calor. Mó calor. Tá ficando muito linda. Sua gororoba arquitetônica. Obrigado. Obrigado. Eu tento o meu melhor. Eu tento o meu melhor. Só uma nevasquinha agora, hein. Só um... Só um... Só um gelinho agora. Aí, já dá pra ter 100. Chavasca? Que que é isso, gente? Pra quê? Pra quê? Vou dar cortar tudo ali. Corta um monte de madeira. Já que tá... Tá parecendo que tá precisando, né? Bom, tendo peixe, tá ótimo. No caso, não tá tendo muito peixe, não. É... Fish Market. É, parece que tá... Parece que não vai muito. É, vamos... Vamos colocar aqui o Fish Market e o outro aqui. Aí, desse Fish Market, a gente coloca... Trilho. Descendo pra esse Fish Market. Não vai dar certo. É... Pra um Fish Market aqui. Ih, liberei. Liberei. Mais casa. Mas mais demandas. É uma casa da vila. São três... Três residentes. Não tem recriação e nem casa. Tem que ter recriação. Recriação? Mas que tipo de recriação? Fazenda. Parque! Puta, vai ter que colocar pra essa casa aqui. Precisa ter parque por perto. Poluição. Constrói um. Tem um parquinho. Vamos brincar com as crianças na casa, Phelps. Precisa ter parque. Perto. Galera, tudo parado aqui. Bom, deixa eu colocar o... Cadê o... Parque. Cadê o parque? Parque. Prover recriação. Um parque aqui pra eles, então. Chegou mais um geodo. Onde está o geodo da sabedoria? Parque ele é branco. Mas ele já está tudo branco. Alô! Não vejo. Ali, ó. Eu não sei... É porque eu estou sem óculos hoje, gente. Eu estou sem óculos hoje. Eu não estou conseguindo enxergar. Está na poluição. Ah, na poluição. Boa. Viu? Para isso serve poluição, gente. Você enxergar melhor as coisas, ó. Aí, mais casa aqui. Coloca aqui o... Solta aqui... Meu Deus do céu. Por que que... Não! Não dá para fazer aqui. Vou ver. É... Fiz outro aqui... Vai ficar aqui... Aqui... Vai ficar aqui... Aham, aham... Aqui... Loading... Espera, então. Cheira aqui. Vou colocar o loading. Aqui... Aí... Farmhouse. Deixa as fazendas por perto melhores. As fazendas... Ah, ó. Será que farmhouse libera ter trigo mesmo no inverno? Vamos ver. Ter trigo. Ter trigo. Nossa, quanta coisa. Minha cabeça... Eu acho que vai explodir. Aí a gente vai liberar o próximo... A biblioteca. Vai entregar 2 bilhões de... Nossa, a gente está com muita sabedoria. 1 bilhão. Vai entregar 2 bilhões. Ter trigo. Ter trigo. Vamos ver se isso aqui... Vamos ver se vai liberar mesmo. Melhorou. Não sei... Ah, eficiência. Ele entrega eficiência. Não liberou trigo de novo. Mas dá mais 50% de trigo, pelo visto. Bom... Talvez dê para a gente quebrar umas casas e colocar a casa da vila. Gente, vai rolar. Vai rolar. Vamos lá. Ih, não deu, hein? Muito caro. É muito caro. É muito caro. Minha casa! Ah, mas você vai morar melhor. Você vai morar num lugar melhor. É tudo pelo melhor. Tudo pelo melhor. Sim. Quem vai de 3 em 3? Acaso, Fish Market. Não seria bom ser de 3 em 3. Certo, seria Em vez do fish market Colocar O próprio, o próprio O próprio, o próprio Esse O próprio negócio que guarda os peixes E aí ele entrega Em um próprio coiso que Trepeche Eu tô tentando Me organizar Deixa eu me organizar Eu cliquei errado Eu cliquei completamente errado É aqui mesmo Vai download aqui E vai download aqui Tá Nossa, mas ele pega um só Não Calma, calma, calma Nossa, mas vai ser muito Caótico Mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Calma, calma, calma Que a gente pega aqui A gente pega um fish aqui, ó Aqui, metadinha, metadinha Pega aqui Deleta Nossa, eu tô ficando maluco Tá ficando doido Calma Aqui Aqui E aí, vamos ver Mantenha a calma Mantenha a calma Tchau 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 É de fósseis, mano É de fósseis, viu Criar um negócio de madeira aqui embaixo Madeira, madeira, madeira Aqui Dois aqui Dois aqui Um birdjack aqui Pronto Vai ter madeira aqui embaixo de novo Aí Agora A gente pega aqui Load Aí Aqui O que me entregou Bônus Inspirado No tanto que a gente tem Ganhamos mais um pouquinho Aí, beleza Hoje demolir esse aqui Agora vai dar uma entregada De peixe Mas aí vai pegar daqui Também, né É porque a gente foi construindo tudo isso aqui Conforme a gente tá descobrindo como faz as coisas aqui Se 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 Soubéssemos Já desde o início Tudo seria diferente Ah, a casa da vila Ah, a casa da vila não precisa de trigo Não precisa, não Não precisa de trigo A casa da vila Nossa Nossa, mas ainda tem maçã e pão Então a casa da vila realmente é melhor Mas a gente consegue ficar construindo a casa da vila não Só vejo desculpia por má administração Mas gente Virei uma serra Complexo Complexo, complexo Pior que não tá entregando Pessoal tá com fome Pessoal tá com Pessoal tá com fome É É... Tá ficando apertado. Onde tá o... o calorzinho? Cadê o projeto do peixe do povo? Fora a prefeitura. Mano, existia! Deu, deu, deu... Deu ruim. Deu errado. Deu errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado, mano. Preciso entregar calorzinho. Onde tá o calorzinho? Ah. Não, não é esse aqui. É? Não. É? Ah, é esse aqui mesmo. Não. Tá bom. Fiziqueiro. Para, Fé... Para, mano! Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fica vendo. Eu destruí uma casa sem querer. Eu destruí uma casa sem querer. Calma. Calma, calma. Calma. Espera. Eu devolvi, eu devolvi, eu devolvi, eu devolvi a casa. Eu devolvi, eu devolvi. Relaxe. Relaxe. O gato tava lá dentro. Não, mas ele... Ele caiu de pé. Relaxa. Tá tudo certo. Ele caiu de pé. Não dá para fazer isso. Tá muito complicado isso. Tá muito complicado isso. Luta. Para. É música de protesto, não. Vai ficar feio para mim, mano. Música de protesto aí, não. Fica feio. Fica feião. Construa uma biblioteca. O que a biblioteca faz? Multiplica o ganho de sabedoria. Dá para ficar fazendo vários. Biblioteca. Bom, pelo menos o povo não está morrendo de fome, ó. Tem peixe para a galera. Pouco, pouco. Mas tem peixe. Olha lá. Construí uma biblioteca. Vocês têm biblioteca até, mano? Dá uma leiturinha. Leiturinha, leiturinha. Leiturinha, leiturinha. Será que você... Será que não estão... Ou você está ocultando dados? O que? Ocultar o quê? Eu nem sei o que isso significa. Ok. Vai ganhar mais sabedoria. As casinhas lá de cima estão tudo certo. Tudo suaveira. A única coisa que eles não têm é o peixe que está aqui embaixo. Vai dar para colocar um negócio desse... Aqui. Vai colocar... Vai colocar... Aqui. Aqui. Até aqui. Ó, fica vendo. Fica vendo. Ó a lindeza. Ó a lindeza. Ó a lindeza. Ó a lindeza. Ó, 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 Lodes. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Lodes. Aqui assim. Unloads. Pronto. Vai começar até do outro peixe aqui também. Boa, 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 boa. Estamos comendo tri... Os livros? Não. Ó, pera. O que que é aqui? Fluffy na fence. Ah, tem oveia. Oveia. É para ter oveia isso aqui. Vou colocar oveia aqui nesse cantinho. Precisa de grama. Oveia. Aqui. Porque eu não sei o que é esse quadradão, né? Tenho medo desse quadradão. Então vou tacar mais para cá, assim, ó. Pronto. Oveia. Aqui. Uma oveia. Felicidade 50. 50. Estamos bem demais. Estamos bem demais. Só precisamos ter água aqui. Água. Ah, ó. A gente liberou para produzir lã.